Na condição de prefeita, vou realizar um grande sonho. No meu primeiro salário, vou dividir com a instituição de Piripiri. Muita gente não sabe, mas um prefeito municipal ganha 18 mil reais. No meu primeiro salário, eu vou dividir com a pai de Piripiri. 18 mil é o valor bruto e o líquido fica 13 mil, 374 reais e 18 centavos. Dividido, fica um valor líquido de 6 mil, 687 reais e 9 centavos. E assim faremos todos os meses de 2021. Vou entregar o meu salário, a metade dele, para uma instituição que eu valorizo muito e tenho muito respeito. Claro que não é todo o dinheiro do mundo, mas com amor e respeito, tudo se multiplica. E amanhã, entregando a metade do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que doaremos no próximo mês. Grande abraço! E amanhã, entregando a metade do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita, já anunciarei a segunda instituição que do meu salário na condição de prefeita,